Chegou a hora, deu dar tchau, jogo aberto Piauí vai ficando por aqui, eu já tenho que ir para o estúdio do Bora, porque minha amiga Simone Castro já está prontinha lá para apresentar o Bora. Tudo bom, minha amiga? Boa tarde. Muito boa tarde, Marcos Prado. Boa tarde aí para a sua audiência. Obrigada pelo carinho. Convido você e a sua audiência para estarem conosco aqui no Bora até as 13h20, aí depois você segue com o boa tarde, porque o jornalismo da Band não para muita informação para você. Sexta-feira tem coisa alegre, amena, leve, suave, mas também tem notícia pancada, já já. É isso, ótimo final de semana a você. Vamos se divertir, vamos descansar com tranquilidade. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá, tchau. Muito boa tarde, meu querido Piauí. Sextou, mas sextou com o trabalho, o jornalismo da Band é no stop. Não para muita informação para você a partir de agora. Também, claro, tem informação sobre segurança pública. Hoje foi um dia especial lá no Palácio de Karnak. Tudo isso e muito mais no Bora. Está só começando. Olha o nosso telefone, 99421-7452. Muito obrigada pelo carinho. A audiência que sintoniza o canal 12.1, no litoral 5.1 e também no YouTube TV Band de Piauí. O que a gente vai ter hoje no Bora? Operação Abissal da Polícia Civil, crimes virtuais para combater crimes virtuais.